Sentimento dividido Marca evidente que vive presente no meu coração Por caminho diferente o amor entre a gente não teve razão Mas já chega assim não dá, desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender, adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você 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 Sou livre Israel e Rodolfo Mas já chega assim não dá, desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender, adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter Você Só vocês aí o público, vai Você Mais forte, mais forte Você De novo, de novo, mais forte, vai Você 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 Obrigado Obrigado Eu quase chorei agora Você tá doido Que música É bom É bom É bom É bom Eu